Mais um policial militar vítima da violência e que perde a vida. O policial militar da cidade de Altos foi morto após uma ação criminosa de assaltantes que o agrediram. O sargento Inácio de Abreu estava fazendo uma caminhada quando foi abordado por três homens que o atropelaram e levaram a sua arma. O sargento chegou a ser socorrido, encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos agiram com bastante crueldade. Segundo a polícia, os três acusados estavam de motocicleta e atropelaram o sargento Inácio, que é do batalhão da PM de Altos, e fazia caminhada na saída da cidade, próxima da entrada que dá acesso ao município de Coivaras. Ainda no chão, a vítima foi agredida fisicamente pelos três assaltantes. Eles roubaram o revólver da vítima. Dois deles foram presos logo após o crime. Maicon Fontenelle da Silva e Ítalo Antônio Alves Lima. O outro comparsa foi detido pouco tempo depois, Laércio Ferreira de Oliveira. Era ele que escondia o revólver tomado do sargento. Os três acusados foram trazidos para a central de flagrantes.